A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela... Mas nunca vim na televisão. Mora com uma negra muito antipática. Não sabe. Eu sei. Sei de coisa nesse prédio que você nem pode imaginar. Mas quem disse é você, Branca? Alguém conversa com você? Uma empregada do quarto andar. As empregadas sabem de tudo. Precisamos arranjar uma empregada. Eu mesma gosto de cozinhar. É, mas eu teria com quem conversar? Alguém que saiba o que se passa a nossa volta? Vem contar nos outros apartamentos o que se passa no nosso? É isso que você quer? Não. Não. Não podemos permitir isso. Temos que defender o nosso filho. Mas ele sai vestido daquele jeito, Branca. Todo mundo vê. Nunca usa o elevador socióloga. Entra e sai pela garagem. Ninguém vê. Se alguém tivesse comentado alguma coisa, eu já saberia. Branca, onde será que o Agenor vai? Ele gosta do mundo dos artistas. Deve ir lá. Um homem que ocupa uma posição. Vai sair, meu filho? Boa. Não vou tentar, meu filho. Tenho quarenta anos, mãe. Eu sei o que faço. Tempo. Tempo. Tanto é um homem que mora. Tempo. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL